Manchete, defesa de José Dirceu pede a Gilmar Mendes a extensão da suspeição de Moro. É isso mesmo, amigos. A defesa do ex-ministro José Dirceu solicitou ao STF que estenda a ele os efeitos da decisão da corte que considerou o ex-juiz Sérgio Moro suspeito para julgar Lula na Lava Jato. O pedido foi dirigido ao ministro Gilmar Mendes e a intenção é anular duas sentenças que totalizam, olha só, 32 anos de prisão por crimes de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro que foram previamente confirmadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e também pelo STJ. Os advogados de Dirceu fundamentam a sua solicitação citando trechos das denúncias e condenações do ex-ministro que também foram usadas como base para as decisões contra Lula. Além disso, mencionam o famoso PowerPoint do ex-procurador Deltan Dallagnol. A defesa argumenta que as acusações e julgamentos contra José Dirceu tinham o propósito de fortalecer as imputações posteriores contra Lula como parte do projeto político dos procuradores e do então juiz Moro. Portanto, a suspeição de Moro reconhecida em relação a Lula deveria ser estendida a Dirceu levando à anulação dos seus processos criminais. Mas é pra acabar, né amigos? Parece piada. O que acharam dessa notícia? Deixe abaixo comentários, opiniões. Se é novo, se inscreva conosco. Like no vídeo. Compartilhe também essa manchete. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.